salve rapaziada, tamo ai com o nosso brother Astor ai, vamo remapear a 09 né Astor, vai dar 299 agora? vai, tá pô, vamo lá, partiu o cascavel, vamo na moto nenhum, vamo lá remapear as motoca, as não, a motoca né, a 09 é isso ai, tudo certo, que Deus abençoe nosso rolê ai, que nada de mal aconteça conosco certo rapaziada, sempre com cautela ai caramba, lavei a motoca ont, já ta uma, já ta imunda, vamo lá porque, vamo parceiro ai pô, vamo junto com o brother lá, vamo junto ai, ser um parceiro ai caramba olha lá, motoca de pônei lá, né galera é isso ai galera, acompanha nosso vídeo ai explode o like ai pô rapaziada, tamo chegando ai, o cascavel olha ai pt caramba olha ai pt caramba vai ficar um iluminador de rabeto né vai ficar muito mais topo o iluminador de rabeto ali olha ai pt caramba olha ai pt caramba sujou não pt caramba 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 É rapaziada Quem disse que eu não ando na chuva Meus colegas falam com sua Nutella Tamo aí ó Cadê eles? Estão em casa dormindo já agora Topzera Isso aí rapaziada Chegamos aqui em Cascavel já Tamo chegando na moto nenhum aí Remapear um autoc Astor véi hein Tô na carenada agora né Will do Gal que se cuida né Vai fazer a volta ali mesmo né Caramba que você do de queimar Vamos fazer a volta aqui louco Não pode mais vambora Astor chegou chegando aí mandando na casa E o motor ó como é que tá Sujo Bom dia Ah não é aquela lá que vai remapear É aquela Meu Deus Isso aí galera aqui a moto nenhum aqui ó Cascavel aí certo Isso aí rapaziada Vamos dar uma passadinha só pra ver no painel Sem gráficos nem nada Só dar uma passadinha ali na moto O cara nem dormiu de noite Escapou um do lixo Será que dá a diferença com o DV Healer assim? Depende do escape da moto da Akash Aqui eu não conheço Escapou um do lixo Vamos passar pra ver Tem na ótima Deixa euacion告 Astadinha Picou Tem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.